Olá, seja bem-vindo a mais um dia do nosso Guia Prático de Estudo da Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina. E o tema de hoje é Engrandecerei o Seu Nome. E o verso que eu queria que você meditasse comigo é o mesmo do verso de ontem, Gênesis capítulo 12, versículo 2, só que a segunda parte onde Deus fala para Abraão o seguinte, Engrandecerei o Seu Nome, seja uma bênção. Nós vivemos na geração dos likes, nós queremos muitos likes nos nossos postagens. Você gosta de receber like? Você sente uma pessoa importante quando você tem muitos seguidores? Seguidores, geralmente nós olhamos para os seguidores das pessoas nas suas redes sociais e pensamos, essa pessoa é influente. Ou algumas pessoas se intitulam, eu sou um influencer porque tem muitos seguidores. Será que era isso que Deus queria com Abraão quando disse que ia engrandecer o nome dele? Será que esse era o pensamento de Deus? Eu vou tornar Abraão um homem famoso. As pessoas vão olhar com Abraão com um olhar diferente. Ele é uma pessoa famosa, ele tem muitos seguidores, ele recebe muitos likes. Só que o engrandecer o nome para Deus envolve outra coisa completamente diferente do que nós muitas vezes pensamos. Quando nós pensamos em ter o nome engrandecido, muitas vezes nós pensamos em nossas ações, em nossas atitudes. Mas o que Deus quer na verdade é chamar a atenção da vida de Abraão para a bênção que ele derrama sobre a vida dele. Ou seja, todo o foco está em Deus e não em Abraão. Engrandecer o nome de Abraão simbolizava chamar a atenção para Deus e não para ele. Agora, interessante como a lição apresenta aqui dois contrapontos, dois extremos. O primeiro apresenta lá em Gênesis 11, 4, quando os homens foram construir a torre de Babel. Eles se tornaram grandes, engrandecidos? E qual era o princípio ali? O princípio era o homem. Eles se tornaram grandes, engrandecer a humanidade. E em Gênesis 12, 2, qual era o princípio? Deus aparece. Ali Deus aparece como abençoando Abraão e Abraão recebendo as bênçãos de Deus. Presta bem atenção numa coisa hoje para você meditar. Como nós queremos ter notoriedade no mundo? É através do que eu faço ou através das bênçãos de Deus em mim? Eu queria ler um texto para você aqui. O que é ter um nome grande na lição da Escola Sabatina? O que é ter um nome grande aos olhos de Deus? É o caráter, a fé, a obediência, a humildade e o amor pelos outros. Isso caracteriza ter um nome grande diante de Deus. Na verdade, o que Deus quer é agir através de você para abençoar outras pessoas, como nós já falamos durante essa semana. E assim ele vai tornar o seu nome conhecido, porque você tem feito a vontade dele. Vamos ter vários likes, vamos ter muitos seguidores? Sim, mas para que Deus seja engrandecido. Que Deus possa abençoar você. Eu queria convidá-lo neste momento a fechar os teus olhos para mais uma vez falarmos com Deus. Paizinho querido Deus de amor, muito obrigado. Porque a notoriedade que tu quer nos dar é da tua presença em nossas vidas. Fortalece de maneira muito especial cada um de nós para entendermos que sermos grandes é termos a tua presença, é termos a tua fé, é ter a tua graça sobre nós. Nos abençoe de maneira muito especial nesse dia. Nós te suplicamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente e até o nosso próximo estudo. Nós vamos fazer um resumão da semana. Até lá.